Vamos ver se a receita de bolo tá dando certo. Vamos lá. Gostou, Paulinho? Gostou? E vem aqui, vem em mim. Eu tenho que me segurar pra não dar risada. Tanto da natureza que a gente tem em casa, a gente tá encontrando aqui, né? Amor, você roubou minha fala. O que eu vou falar agora? Ela vai ser fala, aí ele fala. Ela manda eu falar e se eu falar, é cruel. Mas se ele não gostar, Ah, tem que começar tudo do zero? Sim. Não, quem manda é a mulher.